Vamos conversar com o Sargento Renixo, fiscal de operações do 12º Batalhão de Polícia Militar. Sargento, aqui na Alameda dos Cajuelhos, o que é que você tem de informação? É, o pessoal, a gente se encontrava de serviço, né, em patrulhamento, quando o senhor acionou, que tinha visto uns disparamentos de fogo aqui próximo, um antigo motel estar. Quando a vitória rocã chegou no local, constatou que o elemento estava vejado e já estava em óbito. E esse elemento foi identificado por Vanderlei, né, que já sofreu várias tentativas já de homicídio e hoje, segundo informações, os elementos deixaram a moto na esquina e vieram a pé e efetuaram o disparo contra ele. Sargento, é preso de justiça estar com um tornozeleiro eletrônico? Exatamente, dá para constatar ali que o mesmo está em 50 com a tornozeleira eletrônica. Dá para visualizar alguma cápsula aqui no local? Não, não dá para ver não que está bastante escuro ali, mas só quando o pensador do ITEP chegar vai fazer a varredura no local. E o ITEP e a delegacia do plantão já acionados? Já foi acionado, estamos aguardando chegar aqui no local. Sargento, uma dessas tentativas de homicídio teria sido domingo agora? Exatamente, foi repassado para a gente e o pessoal tentou matar ele domingo passado e saiu pulando os muros e conseguiu ser evadido a tentativa dos elementos. Obrigado.